Meu nome é Washington Rodrigues, eu sou jornalista, moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu adoro vinhos. Eu bebo vinho há uns 15 anos e sei por experiência própria que era muito complicado antigamente a gente encontrar um vinho brasileiro que rivalizasse em preço e qualidade com os vinhos importados. Hoje, a realidade é diferente. A produção nacional melhorou muito graças ao investimento em qualidade e pesquisa que as vinícolas brasileiras têm realizado. Por isso, chegou o momento de a gente divulgar com força o mercado nacional de vinhos. Eu acho que para se tornar uma potência nesse segmento de vinhos, o Brasil precisa fazer apenas uma coisa. Apresentar a boa produção nacional é o enorme mercado consumidor que existe aqui dentro mesmo do país. Hoje, o brasileiro consome pouco vinho, menos de duas garrafas por ano, enquanto há países que um só habitante consome até 30 garrafas no único ano. Já pensou se o consumidor brasileiro começar a olhar para as nossas vinícolas e a colocar no dia a dia dele pelo menos uma garrafinha de vinho por dia. O Brasil explode em produtividade, em qualidade e isso gera um fator econômico positivo. Mais empregos, mais renda para uma fatia enorme da população nacional que vive e que orbita no mundo do vinho. Eu decidi fazer a minha parte. Vou, em 2021, consumir o vinho nacional no lugar do vinho estrangeiro. Não que eu seja radical, vou continuar consumindo sim os bons produtos que aparecerem na minha frente, mas de preferência eu vou preferir um vinho brasileiro. Além disso, como pessoa de comunicação, eu vou fazer também a minha parte para incentivar a indústria nacional, as vinícolas nacionais. Vou gravar uma série de vídeos que eu vou disponibilizar aqui no meu canal, mostrando os vinhos nacionais para quem ainda não tem acesso ao conhecimento de alguns produtos. O vinho que eu escolhi para fazer a degustação e para gravar o vídeo deste mês é este aqui. Lote 43 da Vinícola Miolo. É um dos grandes vinhos nacionais, um vinho muito famoso, considerado um dos melhores da Miolo. Safra 2018, também uma safra bastante aplaudida, feito das uvas Merlot e Cabernet Sauvignon. Ele tem este nome porque foi o primeiro lote de terra que o patriarca da família Miolo recebeu ao chegar ao Brasil no final dos anos 1800, vindo da Itália. É um ícone da marca, da Vinícola Miolo. E vocês agora vão acompanhar as imagens que eu fiz lá no restaurante, onde eu chamei os amigos e fui experimentar esse vinho brasileiro. Consuma o vinho nacional. Prestigie o produto brasileiro. Tchau. 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 Tchau.